Muitas pessoas têm ligado aqui na Ótica X e perguntado, olha, essa promoção aí, óculos completo, armação mais a lente, é qualquer armação a partir de R$ 99,00? Sim, a partir de R$ 99,00, lente mais armação, aí você escolhe qualquer armação masculino ou feminino, é isso? É isso mesmo, Igor. E até a Clipon, que é armação 2 em 1, com as lentes polarizadas que protegem bem do sol, também está incluso na promoção. Já com a Clipon e mais, a proteção Blue também, que protege aí, você que fica muito em frente de televisão, celular, a gente fica sempre aí, a partir de R$ 99,00. Tem também mês de aniversário, completando o ano, continua a promoção. Traga o seu orçamento por escrito aqui na loja, presta atenção, conta. Nós cobrimos o seu orçamento na hora e ainda damos 20% de desconto. Além de cobrir, mais 20% em cima, ó, endereço para você vir aqui. Rua Voluntários da Pátria, R$ 2.292. Tem também, olha só, o QR Code está passando na tela, aqui, Ótica X, mês de aniversário, você não pode perder.